Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ontem tivemos Benfica-Porto, e um jogo que era uma espécie de última oportunidade. Enfim, não é, porque ainda as contas não estão fechadas. O Benfica está neste momento, mantém-se a 4 pontos do Porto, o Porto está a 8 pontos do Sporting. Ambos podem, obviamente, aspirar a subir ainda na classificação, mas aquilo que me parece é que era a última oportunidade real de poderem ainda mexer com aquilo que vai ser o futuro do campeonato. O Porto ganhando, sabia que mantinha os 6 pontos para o Sporting, impossibilitava desde já que o Sporting... Impossibilitava ou não impossibilitava? Porque se o Porto não ganhasse ao Farense e o Sporting ganhasse ao Boa Vista na terça-feira, podia ser na mesma campeão. Mas à partida, presumindo que o Porto ganhava ontem, ganhava ao Farense, mantinha os 6 pontos de distância, reduzia para 3 com o jogo a mais, impossibilitava a ideia do Sporting de ser campeão já na terça-feira e mantinha acesa, ou mais acesa, a esperança de ganhar o campeonato. O Benfica ganhando também reduziria para 1 ponto a desvantagem para o Porto no 2º lugar. E o 2º lugar é importante este ano. Porquê? Porque dá acesso direto à Liga dos Campeões. Nesta ponta final, de facto, o Benfica podia ter ganho o jogo. Podia. Mas parece-me que arriscou pouco o Jorge Jesus e, sobretudo, a equipa mostrou pouca capacidade para tomar conta de um jogo que era em casa, tinha de ganhar, o Benfica é que estava atrás. É que tinha de o ganhar se querer direto à Liga dos Campeões. Não fez por isso. Nunca fez por isso. Foi sempre submisso a um Porto que foi mais forte, mas também não foi particularmente criativo e também não subscrevo as leituras. Não foi essa que fez o Vítor Bruno. Atenção. Gostei de ouvir o Vítor Bruno, treinador adjunto do Fóculo Porto, na Flash Interview, mas já havia muita leitura. Aliás, acabam as pessoas que me mandaram o gráfico do goal point com gente a dizer que o Porto e tal dominou. Dominou, mas não criou. Também não fez o suficiente para ganhar o jogo. Apesar do maior domínio do Porto, eu aceito perfeitamente o empate como um resultado justo, precisamente porque, ocasiões do golo, enfim, há alguns cruzamentos do Porto, há um bom remate do Marega, mas o Benfica também tem de pões na ponta final e, portanto, acho que o empate acaba por se aceitar. Em relação ao primeiro lugar, se o Porto não ganhar ao Farense na segunda-feira, o Sporting ganha também de campeão. Mesmo que o Porto ganhe ao Farense na segunda-feira, o Sporting é campeão deste, que ganha ao Boa Vista na terça. Se o Porto ganhar todos os seus jogos, o Sporting tem que fazer dois pontos para ser campeão daqui até a final. Creio que seria esperar demasiado que o Sporting agora, que ainda não perdeu vez nenhuma, de repente agora perdesse os jogos todos daqui até a final, ou perca pelo menos dois dos três jogos até a final e não consiga ganhar o terceiro. Em relação à luta do segundo lugar, o Porto com os tais quatro pontos de avanço, que soube manter, os dois jogos entre ambos acabaram com o mesmo resultado, ambos empatados a uma bola. Portanto, aquilo que acontece é que, em caso das equipas acabarem empatadas, o que vai valer aqui é a diferença de golos. e, neste momento, o Benfica, deixem-me olhar para isto, porque ainda não fiz as contas, o Benfica tem três golos de vantagem. Enfim, quando aquilo que está em causa, ainda por cima, seria o Benfica recuperar quatro pontos ao Porto, dificilmente se admitiria que o Porto anulasse esta diferença de três golos. Portanto, eu creio que, para ser seguro, com estes quatro pontos de vantagem, o Porto precisa de seis pontos, o Benfica a ganhar os três jogos até a final, para festejar o segundo lugar. Seis pontos são duas vitórias, podem, inclusive, se... Enfim, não é festejar. Futejar é a palavra má, porque o Porto já disse ontem, inclusive, ao Vítor Bruno, que não se festejam segundos lugares ali, e eu acho bem. Embora seja importante do ponto de vista financeiro. Houve segunda mão dos meios-finais da Liga Europa, com a vitória, eu tinha dito aqui ontem, que a Roma ia ganhar ao Man United, e ganhou, embora com golos à perto do final, por 3 a 2, mas o Man United ia passar para a final, como era de esperar, agora trazia um 6-2 da primeira mão, e com um empate a zero, entre o Arsenal e o Villarreal, o Neyemar ia conseguir a segunda bofetada de uva branca destas meias-finais. A primeira tinha sido conseguida por Thomas Tuchel, ao qualificar o de Chelsea para a final, e tornar-se o primeiro treinador da história, a chegar à final por duas equipas diferentes, em dois anos consecutivos, porque foi finalista com o Paris Saint-Germain no ano passado, e é este ano com o de Chelsea, e foi despedido do Paris Saint-Germain, no inverno, portanto, é despedido de um clube que não chega lá, e consegue levar lá um outro clube. E agora a segunda bofetada de uva branca, dada por o Neyemar e Godibani, ao Arsenal, que o despediu também, e agora com o Villarreal consegue eliminar a equipe do Arsenal, deixando o Miquel Arteta no meio de uma crise extraordinária. Futebol de Verdade. Em direto, de segunda à sexta-feira, às 12h30.